Aqui no bairro Saturno, pegou fogo num caminhão de pinche, eles iam passar o pinche aqui na rua do cemitério E pegou fogo no caminhão, olha o que está acontecendo agora, nesse exato momento Agora são exatamente 8 horas e 24 minutos No momento, 8 horas, estava trabalhando o caminhão de pinche Não, não, não Caminhão zerado, era a primeira viagem Caminhão da JR pegando fogo então, agora 8 horas e 30 minutos Caminhão carregado de pinche Está chegando nesse momento então, o corpo de bombeiro Agora 8 horas e 30 minutos Pegou fogo num caminhão de pinche aqui no bairro Saturno Foi acionado o corpo de bombeiro de forquilinha E ele veio aqui dar suporte Mas o caminhão está completamente destruído 8 horas e 30 minutos Nessa manhã de quinta-feira Euer Salve-feira 7 horas 8 horas e 30 minutos Príncipe